O Ituano Futebol Clube começou bem a segunda fase do Campeonato Brasileiro, virou o jogo e venceu o Vila Nova por 2 a 1. Confira a reportagem. Emoção e boa disputa marcaram a partida entre o Ituano e o Vila Nova pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Olímpico em Goiânia, o Vila Nova saiu na frente com gol de Renan aos 9 minutos. Mas o Ituano não se intimidou e seguiu pressionando. Aproveitando uma jogada errada da defesa para o goleiro Fabrício, Bruno Mota tocou para Talhari que de primeira empatou o jogo aos 27 minutos. Chance de virar surgiu ainda no primeiro tempo, mas a bola não entrou. Segundo gol veio mesmo com uma jogada ensaiada de cobrança de falta. Paulinho Dias rolou para Felipe Souto, que marcou o golaço para o Ituano. Teve um mérito do meu chute, mas também teve um mérito da jogada ensaiada, trabalhada. Nós ainda não tínhamos feito essa jogada no jogo, né? Então acho que foi uma surpresa para o Vila Nova também, tanto que eu tive um espaço maior do que o normal para ajeitar o corpo e chutar. Então eu divido o mérito do chute com o Luiz Auxiliar, que falou dessa jogada. O Guilherme também, que treina ali com a gente, sempre está falando sobre a jogada ofensiva e defensiva também, para ter atenção. E acreditar na ofensiva, porque sai e hoje foi a prova disso, então eu quero dividir o mérito. Sente de que foi um belo chute, mas também de que foi uma jogada trabalhada em conjunto. O jogo ainda seguiu com fortes emoções e várias chances de gol para ambas as equipes. Porém, o placar terminou em 2x1, com o Ituano chegando à sua centésima vitória, em 18 participações em campeonatos brasileiros. Para o técnico Vinícius Bergantin, a estreia na segunda fase não poderia ter sido melhor. A equipe, mesmo saindo atrás, soube manter a organização, soube aproveitar as brechas, não se abalou, principalmente após 1x0, e soube jogar o jogo, criou, pagou o preço pela vitória, e começamos muito bem com o pé direito nessa segunda fase. Com a vitória, Ituano sai na frente e assume a liderança do Grupo A. O Galo recebe no estádio Novelli Júnior o Brusque na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite.